Fala, galerinha do YouTube, beleza? Pessoal, Fox, Voyage, tá? Fazendo barulho como se fosse bieleta, você já olhou e não é, e fica... Ó, vou mostrar pra vocês o que que é, ó. Tá vendo onde que pega ali, ó? A barra estabilizadora, ó. Tá vendo? Pega aqui, ó, nesse cantinho. Aí, ó, esse lado não tem onde prender. O que que eu fiz? Fiz um recortinho aqui, ó. Pra sair dessa barra. Pega aqui, ó, na ponta da barra aqui, ó. Pega aqui, ó. Tá vendo? Aí, ó, né, cortou. E o outro lado, ó, o outro lado dá pra amarrar. Daí eu peguei, fiz um furinho e amarrei na cinta rena, irmão, ó. Ó lá, ó. Tá vendo? Fiz um furinho aqui, ó. E amarrei aqui. Aí, mesma coisa, ó. Pega ali na barra, tá vendo? Olha lá onde ele tava pegando aqui, ó. Tá? Olha lá onde ele tava pegando aqui, ó. Aí, né, jogou pra cá, ó. Aí ele ficou presinho e não pega mais, tá? Já é o segundo que eu pego já nesse mês aí, de dezembro. Com esse mesmo barulho e não tem nada o carro. Aí, acho que é bieleta, porque faz o mesmo barulho de bieleta. Só que a barra estabilizadora fica pegando nessa capa aqui, ó. De plástico, tá certo? Lá, ó, não tem o que fazer porque não tem onde prender pra cá. Olha lá onde que tá ali, ó. Ela lá, ó. Olha lá. Olha lá. Tá vendo, ó? Aí ela pega naquele plástico lá, ó. Aí ela fica fazendo barulho, beleza? Fica a dica aí pra vocês aí. Um forte abraço. Sucesso é nóis, ficar com Deus. Deixa o like. Sucesso.